Música Familiares, amigos, jornalistas, autoridades políticas e personalidades do futebol prestaram suas últimas homenagens ao ex-deputado gaúcho, Ibsen Pinheiro. O corpo do jornalista, advogado e político foi velado no sábado, 25 de janeiro, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Depois das despedidas, ocorreu uma cerimônia de cremação restrita à família. Cercado por coroas de flores, o caixão do ex-presidente da Câmara dos Deputados ostentava as bandeiras do Rio Grande do Sul, do Esporte Clube Internacional e do MDB. Ibsen Pinheiro faleceu na noite de sexta-feira, 24 de janeiro, aos 84 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto passava por tratamento de saúde no Hospital Dom Vicente Scherer, da Santa Casa. O governador Eduardo Leite compareceu à cerimônia e enalteceu a figura de Ibsen Pinheiro para a política. Tivemos convivência, mas tive a oportunidade como prefeito de Pelotas de encontrá-lo aqui nesta Assembleia Legislativa, de conversar com ele sobre política. Lembro de uma longa conversa que tivemos ainda no ano de 2015 para 2016 aqui no seu gabinete, conversando sobre aspectos políticos das eleições municipais. e pude perceber pelo que tive no trato com ele, pelo que acompanhei, evidentemente, como cidadão no seu trabalho. E foi aquilo exatamente que nós temos ressaltado nesse dia de tristeza. Um homem público de respeito e de diálogo para com os outros, construtor de boas relações, com convicções profundas, mas sempre com respeito e com a condição de dialogar para construir as soluções para o povo para o qual ele decidiu trabalhar. Filho do ex-deputado, o jornalista Márcio Pinheiro relembrou os últimos anos do pai. Curiosamente, era um homem calado. Todo mundo fala aí, uma pessoa falante, um homem cheio de opiniões, que falava sobre política, sobre esporte, sobre jornalismo, mas em casa era um cara reservado, era um cara sério, duro, até se espartando, mas era o jeitão dele, assim, eu aprendi isso, a Lina aprendeu até com mais sabedoria a entrar nesses buracos, nessas brechas que ele permitia. Então, mais ou menos, era essa imagem que eu fico dele. Líder histórico do MDB, o ex-governador e ex-senador Pedro Simão, também falou sobre o companheiro político. ...deputado estadual, deputado federal, nível coronavírus do MDB, o de 50 anos e presidente da Câmara dos Deputados. Marcou sua presença notadamente na Constituição, pela gara e pela competência. Político, jornalista e promotor. E como promotor e procurador, marcou na Assembleia Constituição, o destino dessa grande capacidade de compreensão. Os promotores deixaram de ser uma espécie de... receber a cobertura dos executivos e passou sempre o vencedor da sociedade. Deputado Carlos Marum também prestou suas homenagens. O ex-governador Olívio Dutra compareceu ao velório e prestou suas homenagens, dizendo que Ibsen Pinheiro foi uma pessoa de centro-esquerda conciliadora e que, mesmo com algumas discordâncias, a relação dos dois sempre teve diálogo e respeito. Legenda Adriana Zanotto